Oi, meus amigos, bom dia! A mensagem de hoje é de número 30 e ela diz Não transforme sua prece em petitório insistente. O pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peçam também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos o nosso amor e pedindo a todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Fazendo um comentário bem breve sobre a mensagem que é muito clara hoje, evitar utilizar a prece para pedir o óbvio. Se a gente está numa situação muito ruim, muito desagradável, não é pedindo que a situação passe. Não é pedindo que a gente passe numa prova que a gente não estudou tanto, ou que a gente obtenha um objeto que a gente talvez não tenha batalhado tanto para conquistar. Ou pedindo para acordar cedo e indo dormir 3 horas da manhã. Não é assim que funciona a prece, né? A prece, na verdade, é o momento de a gente se conectar com algo muito maior. E hoje a gente precisa lembrar de conectar com esse algo grandioso e incluir também outras pessoas. Incluir os animais, incluir o nosso planeta, incluir as plantas, incluir os nossos familiares, os nossos amigos. E mais importante, incluir as pessoas que a gente não gosta. Porque eu vou ser sincera com vocês. Quantas pessoas eu não tenho a menor vontade de conviver. Eu olho e penso, eu não tenho nenhuma afinidade com essa pessoa. E é exatamente para ela hoje que vai a nossa intuição, a nossa boa ação. É entender que pessoas que às vezes são difíceis de conviver tiveram uma vida difícil. Pessoas que às vezes afastam outras pessoas, talvez tenham construído muros, porque foi assim que a vida ensinou. Pessoas que humilham outras pessoas, talvez tenham essa necessidade, porque é assim que ela ganha um pouco de atenção. Um pouco de, não sei, de prestígio. Às vezes julgar pessoas muito difíceis, é uma atitude automática que a gente tem. E aqui eu estou falando de mim, tá gente? É fácil, ó. E às vezes a gente aponta o dedo sem esquecer que a gente também tem falhas. Que às vezes não são as mesmas, mas também temos falhas. Então hoje, quando a gente for lembrar de fazer algum pedido, alguma mentalização, que a gente inclua também aquilo que não é bonito. Aquilo que também não é fácil. E aquilo que a gente não gostaria de ter do nosso lado. Porque o mais importante é a gente lembrar que nenhuma pessoa que cruza o nosso caminho cruza à toa. Que a gente tá com as pessoas à nossa volta. Sejam elas maravilhosas ou sejam elas extremamente difíceis pra tirar alguma lição. Então que a gente suspenda o ranço e lembre que todo mundo merece carinho, merece amor. E é difícil. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha saído de uma situação muito ruim sem apoio, sem carinho, sem amor. Que a gente consiga ser a mão que leva o carinho, o perdão, que a gente releve. Que a gente tenha que colocar pra fora o que a gente gostaria que alguém oferecesse pra gente. Eu falhei nessa semana com pessoas exatamente dessa forma. Eu vi situações que eu não consegui relevar. Porque batem de frente com valores e formas de ser que os meus pais me educaram completamente diferente. Eu tive a oportunidade de estender a mão e oferecer o perdão. E o que eu fiz foi o caminho mais fácil. Foi dizer que eu não quero a convivência dessa pessoa. Eu espero não estar mais próxima dela. Que feio. Julguei, me afastei. E não dei uma oportunidade de tentar entender o ser na complexidade que ele era. Que pena. E hoje a mensagem é exatamente muito parecida com a mensagem da semana passada. Então a gente vai respirar. E durante a semana, se a gente tiver o desafio de conviver com pessoas difíceis, que a gente lembre o motivo pelo qual as pessoas cruzam o nosso caminho. Que a gente lembre que é apenas lidando com o difícil que a gente consegue evoluir. E que hoje é essa pessoa que afasta os outros, que torna a convivência difícil, que tem uma forma muito estranha de pensar. Mas a gente não é perfeito. E a gente não tem nenhuma diferença dela. Então, mensagem passada, mensagem clara, mensagem tranquila. Que eu e você que está me assistindo possamos ter uma semana muito boa. E que a gente não escorregue ali no pipilo. Que a gente realmente consiga dominar a situação. Sou sincera com vocês, foi uma semana maravilhosa em muitos sentidos, mas eu com certeza podia ter sido melhor que ter. E você? Um beijo gigantesco, uma ótima semana e até a mensagem número 31. Tchau. Tchau.